Estima-se que cerca de 300 animais entre cães e gatos vivam hoje em abrigos provisórios espalhados pela capital do Amazonas. São animais que sobrevivem de doações e que nessa época podem ter mais atenção. Se depender da campanha da Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente, cães e gatos serão tratados com muito carinho. Agora nós vamos fazer uma nova campanha para arrecadar ração, medicamentos, produtos de higiene, comedouros, caminhos para os animais, para os cães e gatos que são vítimas de maus tratos. Inclusive aqueles que são abandonados, que vivem em lar temporário e que estão também sob os cuidados de protetores voluntários. Porque geralmente esses protetores não têm renda fixa e eles dependem de doação para a manutenção dos animais. Então nós vamos fazer essa campanha para beneficiar esses abrigos e esses protetores voluntários que cuidam dos animais vítimas de maus tratos. A campanha Natal Solidário dos Pets vai receber as doações na sede da DEMA e no Batalhão Ambiental que fica no prédio em frente ao aeroporto Eduardo Gomes. As doações serão aceitas de segunda a sexta-feira de 8 da manhã às 5 da tarde.